Olá pessoal, tudo beleza? Senhor Linguiça e hoje eu estou aqui para comentar da desgraça que aconteceu comigo. E a desgraça, inclusive, foi gravada, está aí para você ver, na live passada. E o que aconteceu, gente? Basicamente, eu fiz a live onde eu iria instalar o Android 11 no Ambernick RG552. Eu tentei na live fazer um método chamado de Mask Room, só que eu não consegui. E depois eu tentei utilizar o cartão SD por cartão SD. Se instala o Android ali, ele faz a instalação no sistema. Para isso, a gente tem um programinha que vem junto com o pacote com o Android 11. E você, basicamente, coloca o seu cartão SD no adaptador, coloca no PC e é muito simples. Ele transforma o seu cartão SD em um dispositivo para você instalar o Android. Basta você colocar lá e fez o processo sozinho. O problema, gente, é que na falta de atenção, eu meio ruim ainda aqui da doença, né? Que eu falei para vocês que eu estou na falta de atenção e começou a aparecer um pop-up. Eu não sei por que, de vez em quando, a gente coloca algum dispositivo externo nas portas USB frontais. Começou a aparecer que eu tinha que reparar a unidade, coisa do tipo. Eu sei que na bagunça, né? Na bagunça, eu coloquei para o programa, gente, utilizar o meu HD externo de 4TB para fazer o processo, gente. E foi o que aconteceu. O programa formatou meu HD de 4TB, HD, inclusive, que eu mostrei aqui no canal. E com isso, gente, apagaram todos os meus arquivos ali. Tinha mais ou menos no HD, gente, mais ou menos ali, 2,5TB já ocupado, né? E basicamente, a sorte, né? Vamos colocar assim, a sorte é que é um HD que eu utilizo somente para armazenar jogo. Eu comprei ele com esse fim. Para armazenar jogos, jogos que eu testo aqui no canal, ele estava, a maior porção dele era ocupada por jogos de Nintendo Switch, Playstation 2, Playstation 3 e, se eu não me engano, Nintendo Wii U. Eu acho que eram os jogos que mais ocupavam espaço, né? Mas foi tudo para o saco, gente, tudo para o saco. Os jogos de PS3, tudo, tudo, tudo sumiu. E como eu falei para vocês, a sorte é que esses jogos, né? São coisas que não são de valor, né? Não é nada assim extremamente importante. Obviamente, são coisas que eu utilizo aqui para o meu trabalho, para o meu canal, mas são cópias de jogo, né? São coisas que eu posso baixar efetivamente, eu posso conseguir tudo na internet novamente. Realmente, o único transtorno é eu ir atrás disso de novo, né? Com certeza, é bem mais rápido eu correr atrás disso de novo do que também utilizar um programa de recuperação de dados ou coisa do tipo. Esse tipo de coisa demora para caramba, não é 100% de recuperar tudo, ainda mais em dispositivos massivos, né? Com grande quantidade de armazenamento igual esse aqui que eu tenho, que é 4 teras. Mas, gente, tentando ver o lado positivo das coisas, né? Tinha muita coisa, gente, a grande maioria das coisas ali que tinha no HD era coisa que eu não uso e também não queria usar, né? Estava sendo acumulado ali de forma desnecessária. E eu vou aproveitar esse reset, né? Para colocar ali somente o que eu preciso. Bom que o HD dura mais tempo também em questão de espaço, né? Então, é isso que eu vou fazer. Começar a baixar os jogos aqui, as coisas que eu preciso, né? E na medida da demanda, né? Eu não vou ficar baixando coisa adoidado igual eu fazia anteriormente. E o transtorno mesmo fica aí, a gente ir atrás das ROMs novamente, né? Tem muitas ROMs aí que são mais difíceis de se encontrar, né? Devido aí ao direito autoral e tudo mais, mas isso aí eu vou dar conta, né? Então, essa semana eu vou usar para tentar principalmente isso. Então, se vocês verem os vídeos aí com a minha cara, não se espante porque eu estou correndo atrás de jogo, tá? Mas uma coisa, gente, que eu fiquei desorientado, desorientado mesmo, é que quando eu fiz o processo, né? O processo lá utilizando o programinha, ele dividiu, gente, o meu HD em duas partes, tá? Duas partes de 2TB, né? E uma parte eu não conseguia alocar, né? Basicamente, quando eu coloquei o HD ali de novo, o Windows conseguia alocar 2TB dele, né? Ou seja, metade, né? E a outra parte simplesmente não dava opção nenhuma, né? Eu falei, pronto. Então, agora eu ferrei o HD, tá? Minha esposa vai comer meu fígado, vai comer meu rim, né? E eu fiquei quebrando a cabeça, vejinha, mas o que eu faço? Porque às vezes os outros 2TB, os outros 2TB que estão ali indisponíveis, não consigo alocar. Tentei excluir o disco ali utilizando a formatação do Windows, o sistema de partição. Nada disso adiantou, né? Até que no final da noite, já era tarde da noite, eu tentei passar um programa que falaram que conseguia, né? Unir as duas partição e tudo mais. Também não adiantou, demorou horas, horas e horas pra analisar o disco. Pra nada, né? Eis que, do nada, no fim da noite, eu tento entrar no gerenciador de disco. E eu clico, gente, com o botão direito ali no nome do disco, né? No caso, na numeração dele, tá ali como disco 5, né? Agora, com o botão direito aparece a opção de converter pra GPT, né? Eu clico nessa opção, que era a única que tinha ali disponível. Tá aí, voilá! O disco volta com seus 4TB, né? E agora, pesquisando, eu fui descobrir. Aqui a gente tem um sistema de partição, né? Uma tabela de partição. E basicamente, a gente tem a partição MBR e a partição GPT. A MBR, que tem a sigla pra Master Boot Record, ela é compatível com discos aí de até 2.2TB. Ou seja, se você tiver um disco com maior capacidade, igual eu tenho aqui de 4TB e tiver em MBR, ele só vai identificar até 2.2TB. A outra parte vai ficar inutilizável. Pra isso, caso você tenha um disco maior, você precisa converter o disco pra GPT. GPT, isso mesmo. Ele tem capacidade pra esse tamanho maior que 2.2TB. Você consegue condensar tudo em uma unidade só. É uma unidade massiva ali com aquele tamanho maior que 2.2TB, gente. Aí tudo voltou ao normal, né? Aí eu fiquei quieto assim. Fiquei, nossa, ainda bem, ainda bem. Aí tá tudo funcionando aqui do jeito que deve, né? Mas você viu o programinha lá de instalar a coisa no cartão SD. Ele repartiu disso e modificou o sistema de partição deles, né? O que nunca tinha acontecido comigo. Nunca tinha acontecido. E eu não vi procurando na internet tutoriais. Eu não vi ninguém, ninguém resolvendo esse problema. Eu assisti muito o vídeo no YouTube e é sempre a pessoa ensinando você a alocar, que geralmente é o mais comum, né? Quando você insere um disco, geralmente ele não tá ali com o espaço alocado, né? E muitas vezes não aparece no seu gerenciador. Mas no meu caso aqui era uma conversão mesmo que aconteceu, né? No sistema de particionamento, né? E aí não tava identificando a outra parte do disco. Mas agora tá tudo normal. Fica a dica aí pra você caso aconteça algo do tipo. Mas, gente, essas coisas de informática é assim mesmo, né? Vivendo e aprendendo. Algo que nunca tinha acontecido comigo. Que eu nunca precisei, né? Mexer e tudo mais. Agora eu já sei. Fica a dica aí pra você. Mas conte aí pra mim nos comentários. Já ocorreu com você isso? Algum erro seu ocasionou perda de dados? Já perdeu HD? Já perdeu dado em celular? Ou algo do tipo? Comente aí pra gente... Pra desgraça não ficar só em mim. Comente aí essa história que eu vou ler todas, beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos pelo apoio. Vale lembrar que caso você queira assistir essa desgraça, esse infortúnio, né? Ao vivo. Só você ir na última live da RG552 pra você ver o que aconteceu, beleza? Muito obrigado a todos e fui! Tchau!